que Ele derrama diariamente nas nossas vidas e é o que nos sustenta. Posso continuar aqui hoje de uma forma muito especial e eu preciso, eu preciso dessa graça e dessa paz do Senhor. E todos nós precisamos, ao proclamar a palavra, ao ouvirmos a palavra, para que ela se assente em nosso coração e possa produzir a obra que o Espírito Santo de Deus quer fazer em você e em mim e em todos nós. Eu já vim aqui a essa igreja umas duas ou três vezes, a convite do Rebendo Rosta. Ele exagera um pouco porque ele é meu amigo, viu gente? Não acreditem em tudo. Eu ouvi de um colega que ele foi pregar numa igreja, mas ele era assim, importante, famoso, e o colega pastor dele começou a elogiar tanto, dizer tanta coisa, ele falou, eu comecei a orar por ele, Adail, para que Deus o perdoasse, para não exagerar tanto. Mas depois eu senti a necessidade de orar por mim mesmo, porque eu estava começando a gostar. Meus amados, nós vamos ler alguns versículos de João 7, Evangelho de João, capítulo 7. Os últimos versículos, de 37 a 46. Eu não fui pastor do Rebendo Rosta, nós somos colegas lá no seminário, eu tenho aprendido muito com ele também, graças a Deus. Deus é bom, como diz a minha filha, Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo, Deus é bom. Ela sempre repete isso para mim e ela dirige também os louvores lá na Igreja Prejudicina de Brasília. Então, vamos ler esse texto, são poucos versículos. Alternadamente, João 7, de 37, vamos ler até 44. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se, Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vem, crê em mim, com a família da ternura. Seja o meu amor, que eu não me enxergará a mim. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura, o Cristo virá da Galiléia? Não dizem a escritura que o Cristo vem da descendência do Brasil. Talvez, de além, o nome era da vida. Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Algum, em que eles, ele não tem Deus, mas ninguém me pôs a mão. Amém, queridos. Meus amados, a Bíblia é um livro riquíssimo em todos os sentidos. Mas, principalmente, quando fala de Jesus. Mostrando a cada um de nós aquilo que Jesus é. Aquilo que ele veio fazer aqui. Os seus atributos. Os seus títulos diversos. A obra gloriosa que ele tem realizado na face da terra e a favor da sua igreja aqui no mundo. Então, nós vemos tantos títulos a respeito de Jesus. Eu queria mencionar alguns. Veja que coisa maravilhosa, que riqueza, que riqueza de dons, de poder, de graça tem o Senhor Jesus diante da sua igreja e daqueles que o amam e nele creem. Ele é reconhecido como luz do mundo, o caminho, o sol da justiça, a rocha dos séculos, a pedra angular, a videira verdadeira, a porta, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o lírio dos vales, a estrela da manhã, o pão da vida e a água da vida, além de outros títulos. O evangelho de João é riquíssimo. Ele começa a falar da pessoa de Jesus. No capítulo 1, João apresenta Jesus como o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o verso 14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, vamos dizer, juntos, cheio de graça e de verdade. Que coisa maravilhosa. Deus mandando o seu filho Jesus Cristo, que se tornou o verbo encarnado para trazer salvação ao seu povo, a todos que ele ama e que o amam. No capítulo 2, nós vemos Jesus realizando o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho para iniciar o seu ministério com grande poder aqui na terra para salvar vidas, transformar pessoas, curar enfermos, expulsar demônios e aqui edificar a sua igreja para proclamar a salvação eterna. No capítulo 3 de João, nós vemos Jesus se encontrando com Nicodemus, aquele homem que vivia se escondendo dele por causa do medo dos seus colegas que eram importantes. Ele fazia parte do sinédrio. Então, ele era membro de um desses ministérios, desses tribunais aí, Supremo Tribunal de Justiça, ou coisa que o valha. Eu não sei nem o nome direito, mas eu já preguei lá. Já preguei lá uma vez, e aqueles muitos anos, quando eles eram velhinhos, hoje tem gente nova lá, mas daquele tempo eram os velhinhos, e eles ficaram encantados. Quando eu falei sobre o Natal e sobre o Jesus que nasceu em Belém, e contei uma história para eles de uma cachoeira que estava derramando as suas águas de uma forma linda, barulhenta, mas lá, por sobre aquela cachoeira, havia um galho de árvore que se estendia um pouco mais à frente, e no meio daquele burburinho, lá estava um passarinho cantando e cantando alegremente com as suas penas umedecidas pelas gotículas de água daquela cachoeira. Eu disse, isso é paz. Paz no meio do burburinho da vida. A paz é Cristo no coração, que nos dá a capacitação para superar todas as dificuldades, todo o burburinho do mundo, tranquilamente e vitoriosamente. Ah, mas eles gostaram, vieram me abraçar, porque eles precisavam de paz. Eles precisavam de paz. E eu digo, e eu disse para eles, não sou eu que dou a paz, é Jesus Cristo que é o príncipe da paz. No capítulo 4, nós vemos aquele encontro extraordinário de Jesus com a mulher samaritana. Jesus lhe pede um copo de água, porque ele estava no lugar mais próprio de ela ceder um pouco de água a Jesus. Mas ela é cheia de preconceitos, cheia de complexos. disse, como tu podes me pedir de beber água? A mim, que sou mulher samaritana, mulher e mulher samaritana. Olha que barreiras. E Jesus disse, oh mulher, se tu soubesses quem é que te pede de beber, tu é que lhe perderias. Ele te daria da água viva. Porque todo aquele que beber da água desse poço vai ter sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Porque a água que eu lhe der se formará no seu interior, no seu coração, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, queridos? Esse é o evangelho. É o evangelho puro de Jesus que entra no nosso coração, que transforma, que traz paz e nos enche de vida. É o que Jesus estava fazendo com aquela mulher cheia de problemas. No capítulo 6, João apresenta Jesus como o pão da vida. Eu sou o pão da vida, e o próprio Jesus diz, O que vem a mim, jamais terá fome. E no capítulo 7, que é esse texto que nós lemos dele, alguns versículos, ele se apresenta como a fonte da água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Houve uma crise, irmãos, lá na Galiléia, entre os discípulos. Quando Jesus começou a falar de sua morte, e muitos dos que o seguiam, deixaram de segui-lo. E foram saindo daquela multidão, um a um, dois a dois, três a três, até que saíram todos. E só os doze ficaram lá perto de Jesus. Mas Jesus não doirou a pílula. Jesus se virou para eles e disse assim, Quereis, vós, também, retirar-vos? Muita gente pensa que o Evangelho, a Igreja, as promessas de Jesus Cristo, são apenas para resolver os nossos problemas. Trazer solução, trazer alegria, trazer uma paz que, às vezes, passa com apenas circunstâncias materiais. Não, queridos. Quem quer seguir a Jesus, há um preço a ser pago. E o que Jesus queria dizer para aqueles discípulos era exatamente isso. E Pedro, oportunamente, pergunta, Para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo de Deus, o Filho de Deus. Depois, Jesus foi a Jerusalém para a festa dos tabernáculos, a festa da colheita, quando os judeus ficavam em cabanas feitas de ramos de árvores por sete dias, conforme Levítico 23, números 29. E ele foi depois de seus irmãos. Ele não foi junto com seus irmãos, que ainda não haviam crido nele. E, pelo contrário, estavam criticando Jesus. Você não tem uma grande mensagem? Você não tem alguma coisa a dizer? Você tem que aparecer em público. E Jesus ficou sossegado, ficou quieto. E eles foram. E Jesus foi em seguida. E lá no templo, queridos, cheio de gente que estava louvando, adorando a sua forma, com um culto cheio de liturgia, mas também é cheio de pompa e circunstância. E quando Jesus começa a falar àqueles judeus, estavam maravilhados com a sua sabedoria, embora alguns deles queriam, era matar Jesus. Foi quando Jesus se levanta diante de toda aquela multidão e faz este convite maravilhoso. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que Jesus disse isso? Porque ele sabia que aquela gente estava ali religiosamente, prestando um culto, um culto formal, cheio de pompa, mas não havia um culto do coração elevado a Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este era o último dia da festa. Então Jesus levanta e faz o convite. E aqueles judeus, alguns muito sinceros, estavam ali buscando algo que transformasse as suas vidas e que viesse preencher as necessidades profundas do seu coração. Quando ouviram esse convite de Jesus, a alma deles se encheu de júbilo. Eu queria dizer, amados, em primeiro lugar, que este texto nos ensina umas lições muito preciosas. E a primeira delas é que este é um convite muito especial por causa do seu contexto, por causa da ocasião histórica e por causa do seu autor, que é o próprio Jesus. Jesus, prestem bem atenção, não havia aparecido ainda em público, por isso que os irmãos dele estavam instando para que ele fosse em praça pública e se apresentasse. Mas Jesus não fazia absolutamente nada fora de tempo. Tudo tem o tempo determinado. E naquele momento histórico, um dos atos mais marcantes da festa dos tabernáculos, irmãos, era quando eles retiravam água do tanque de siloé. Com uma bacia de ouro, traziam aquela água e derramavam aquela água sobre o altar. Então, aquilo era um motivo de regozijo, de alegria. Eles cantavam aleluias, davam louvores a Deus, gritos e mais gritos. Mas a alma estava vazia. Muitos deles estavam estéreis por dentro. A água retirada do tanque de siloé, queridos, é uma figura de que Jesus é o siloé enviado de Deus. havia água ali que molhava formalmente, liturgicamente, vamos dizer assim, aquele altar. Mas o coração ficava vazio, estéreo, seco, carente, necessitado e triste. Da mesma forma como eles entravam, eles saíam. Então, eles vinham em procissão com aquela água e todos juntos quando derramava aquela água, eles gritavam aleluia, louvava o senhor num regozijo retumbante, esfuziante. Os judeus chegaram a criar um provérbio que diz, quem não viu o júbilo no momento de ser derramada a água sobre o altar, não sabe o que é júbilo. Estavam enganados. mas há tanta gente enganada nesse mundo, pensando que a alegria desse mundo é a verdadeira alegria, que a conquista de bens materiais é que traz alegria e paz ao coração. Ledo, engano, queridos, quem enche o nosso coração de paz, de alegria, de regozijo, com o desejo intenso de louvá-lo e de viver para ele é o próprio Jesus, o Siloé, Siloé, enviado de Deus para ocupar os nossos corações e dirigir as nossas vidas. O derramamento da água sobre o altar tem três significados, queridos. Isso é interessante. Era o reconhecimento e gratidão pelas bênçãos divinas que o senhor havia derramado sobre aquele povo. A chuva, a semente e a colheita. Também era uma comemoração do suprimento milagroso de água no deserto. Eles haviam passado por isso. Em terceiro lugar, era o símbolo profético do futuro derramamento do Espírito sobre o povo de Deus. Era o cumprimento do cântico dos sacerdotes em Isaías 12, 3. vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Amém, queridos? E no último dia da festa, então, eles voltavam com a bacia vazia comemorando a entrada de Israel numa terra de fontes de água. E foi exatamente nesse momento que Jesus se levantou e disse, alguém tem sede, vem a mim e beba. Que observação psicologicamente divina, maravilhosa. Era uma ação formal, era tudo muito bonito, mas sem essência, sem vitalidade. Eu creio que naquele dia, embora alguns quisessem matá-lo, muitos o receberam como senhor e salvador, porque muitos eram sinceros e tinham sede espiritual. Eles queriam saber do que, quando se cumpririam as palavras dos profetas, como Joel 3,18, que diz, um grande e profundo rio sairá de debaixo do limiar do templo. Muitos judeus que estavam ali, decepcionados com aquela forma exterior e estéreo de culto, aquele cerimonial que não preenchia os vazios da alma, não traziam sentido nem direção à vida deles e continuavam com sede, eles viram em Jesus o siloé e espiritual. Jesus, o enviado de Deus, que convida todos para se saciarem completamente ao beberem da água da vida. Segundo lugar, queridos, esse é um convite muito especial, mas também para todas as pessoas. Se alguém tem sede, Jesus está dando oportunidade a todos, como ele sempre deu, vinde a mim todos vós que está descansados e sobrecarregados e oprimidos e eu vos aliviarei. Todos vão ser salvos? Claro que não, só aqueles que crerem, aqueles que foram eleitos, mas a oportunidade é para todo tipo de gente. Queridos, o convite é universal, é para o religioso e para o ateu, é para o agnóstico e para o idólatra, é para o materialista e para o fetichista, é para os vazios, tristes e desiludidos, para os fracassados, os oprimidos e os desviados, para os corruptores e os corrompidos, para os pobres e os ricos, para os perseguidores e os perseguidos, para toda a gente, de todas as raças, de todas as nações, de todas as classes sociais, e todas as etnias, de se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ah, queridos, você já bebeu desta água? Você já recebeu a Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida? você tem a presença de Jesus no seu coração diariamente? Você é alguém que ama a palavra de Deus e que a lê? Acabamos de assistir aqui a esse batismo, o pastor recomendando que os pais leiam a palavra de Deus. Em outras palavras, faça o culto doméstico, hoje está tão difícil. Mas, queridos, eu dou graças a Deus, porque nós vivemos no tempo. Lá em casa são quantos filhos? Clara, depois dos 81 esquecem as coisas. São seis filhos, cinco filhas e um filho. São nove netos. A maior parte sempre é mulher. Lá em casa sempre a maioria foi mulher. Por isso que eu adotei um menino, cinco mulheres e um homem, para me ajudar a enfrentar o exército feminino que não é fácil. E Deus me abençoou porque me deu um varão, um filho que é uma maravilha. Ele tem amor no coração que se derrama por todos os lados. Ele fala com as crianças, com os adolescentes, com os anciãos, com todos da mesma forma. Aí dizem assim para mim, pastor, mas também seu filho, você tinha que ensinar ele, ele ensinou, ele aprendeu. Não, ele é muito melhor do que eu. Deus nos deu esse filho dessa forma. Ele tem aprendido muita coisa, mas o coração dele está aberto para amar as pessoas e como eu dou graças a Deus por isso. Há todos os vós os que têm de sede. Vinde as águas. Terceiro lugar é um convite pessoal. Primeiro, um convite oportuno diante das circunstâncias históricas e do seu convidador. Segundo lugar, é um convite para todos. É universal. Terceiro lugar, é um convite pessoal. É para você. É para mim. E a gente não para de beber dessa água, não, queridos. Porque eu já sou crente, sou salvo. Eu quero beber dessa água todos os dias. Eu quero crescer em Cristo Jesus. Eu quero ser santificado pelo Espírito Santo de Deus a cada dia. Essa é a nossa jornada, queridos. Essa é a nossa missão, essa é a nossa caminhada. É o único propósito, porque estamos aqui no mundo. É para louvar e glorificar a Deus com as nossas vidas e testemunhar ao mundo, testemunhar a toda gente que Jesus é a fonte da vida para mim e que encheu o meu coração de alegria espiritual. É do coração de Jesus para o coração de cada um de nós. Não é para uma cerimônia religiosa, não é para uma celebração ritualística, não é para simplesmente ir ao templo, mas é para vir a Jesus. Venha a mim. É para quem tem sede de Deus. E o salmista, mesmo salmista, mesmo conhecendo o Senhor de tantos anos, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e contemplarei a face do Senhor. Dos salmos mais lindos que eu acho, queridos, que eu recito às vezes de madrugada, como oração, é o salmo 63. Tu és o meu Deus, forte, poderoso. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim, eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me e bem dizer-te enquanto eu viver e em Teu nome levanto as mãos. Amém, queridos? Nós temos que ter gozo espiritual na presença do Senhor que um dia nos salvou só por graça. Jesus é a fonte inesgotável de bênção. Ele é a fonte da vida. Queridos, sem Jesus na nossa vida, nada tem valor. Nem o pastorado, nem o presbiterato, nem o templo, nem os louvores, nem as orações, nem o culto, nem as cerimônias, nem as assembleias, nem as eleições, nem os projetos que nós arquitetamos para o reino de Deus, nem o nosso trabalho. É Jesus quem faz toda a diferença. É Ele que dá sentido a nossa vida e as mínimas coisas que nós fazemos para glorificá-lo, queridos. Sem Jesus a vida é nada. Eu não quero viver sem Jesus. É Ele que dá significado a tudo o que nós temos e fazemos. A mão do homem pode remover as pedras, a pedra do túmulo, mas só Jesus pode ordenar. Amém, queridos, saia e viva, levanta-te e anda. Somente nele podemos encontrar vida real, vida eterna. Quando Jesus diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham, vamos terminar, gente, tenham vida, vida em abundância. é isso que Deus quer para você. Você é salvo? Você ama Jesus? Eu sei que sim. Mas o que Ele está oferecendo é muito mais. É uma vida abundante, é uma vida rica do poder dEle, da graça dEle, para distribuirmos aquilo que Ele nos tem dado para aqueles que estão ao nosso terredor. Porque somente nele podemos encontrar a vida real, vida eterna. Quarto lugar, queridos, convite de Jesus é para a ação. Não é para contemplação apenas. Nós fomos chamados para agir, para fazer alguma coisa. Às vezes, nós dissemos, não, as obras não salvam. Nós não precisamos de obras. Quem disse que não precisa? Eu preciso. Eu não preciso de obras para ser salvo, porque já sou salvo. Queridos, fé que não produz obras é uma fé morta, irrelevante, sem significado, não diz nada a ninguém, não atrai ninguém. Você tem que chegar num lugar e ser reconhecido como filho de Deus, como discípulo, discípula de Jesus Cristo. Agindo, fazendo alguma coisa que mostre a beleza de Cristo na sua vida. Não é para apreciar a beleza, a pureza daquela água, do tanque de silhué. Não é para analisar as propriedades da água. Não é para criticar, não é para elogiar. O convite de Jesus é para beber desta fonte maravilhosa e saciar-se completamente. Falar sobre Cristo é bom. Ler sobre Cristo é bom. Elogiar a Cristo é bom, mas não é tudo. O que o Senhor espera de nós é que nós façamos alguma coisa como fruto da nossa fé. o convite é para vir a Cristo. O convite é para se comprometer com o Senhor Jesus. Meus irmãos, eu tive uma experiência das últimas na igreja de Brasília enquanto era pastor efetivo. Eu passei lá 29 anos como pastor efetivo. Eu estou lá como um pastor retired. Você sabe o que é retired? É retirado. Retirado. Eu estou, mas não estou. Eu não estou, mas estou. Você tem que ter sabedoria para viver assim. Não é fácil. Temos três pastores jovens, muito bons pregadores. Eu os ouço de coração aberto e aprendo muito. Mas eu passei lá 29 anos com mais uns nove que eu estou lá, uns 38 anos, eu caí os dentes lá. então eu tenho que zelar por esses pastores que estão lá. Então eu fico assim, retired. Retired, você sabe que em inglês é aposentado, é jubilado. Mas é assim mesmo, meio retirado. Que nem os nordestinos, minha mulher é nordestina. Quando saíam do nordeste para ir para São Paulo, os retirantes. Então é essa a história. Então, meus irmãos, um dia eu acabei de pregar. Eu gosto de ir à porta, gostava de ir à porta e cumprimentar a todos, principalmente os visitantes. Mas tinha um que era ressabiado. Ele chegava e antes que eu chegasse lá, ele dava no pé e eu desconfiei dele. Falei, vou pegar esse cabra ali na curva da estrada. Um dia, enquanto eu estava orando silenciosamente, eu saí ponta e pé. Quando eu já estava chegando à porta, ele já estava querendo ser. Eu disse, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Ele tomou um susto e voltou, eu quero cumprimentar o meu querido irmão. Aí ele voltou para mim e disse, pastor, eu não sou da igreja, eu não sou crente. Eu falei, eu sei. Ele disse, eu não quero compromisso com nada. Eu falei, eu sei. Ele disse, eu só estou aqui por curiosidade. Eu disse, meu querido, continue vindo aqui por curiosidade. Ele disse, é porque meu filho frequenta essa igreja e eu vim aqui para saber do que se trata. Ele disse, pode vir, cada domingo que você vier, você vai saber mais ainda do que se trata. E ele continuou indo e ouvindo a palavra, ouvindo, meus irmãos, um dia, o Alcino, era um dentista, é um dentista. Chegou chorando no gabinete pastoral. Diz, pastor, eu tenho que conversar com o senhor. O que foi, meu irmão? Essa noite eu tive um sonho, um sonho ao mesmo tempo terrível e maravilhoso. Eu falei, explica, irmão. Esse pastor, eu sonhei que Jesus chegou perto de mim, bem pertinho e falou assim, Alcino, por que você não chega mais perto? Alcino, por que você não vem a mim? Eu disse, e aí, meu irmão, o que você respondeu? O que eu vou responder, pastor? Ele estava chorando, né? Foi, Jesus está te chamando para você ser salvo, meu irmão, para você ser um servo dele, um discípulo dele. Para que experiência mais profunda do que essa? ele estava te oferecendo da água viva para você beber e ser um homem diferente, um homem novo, cheio de vida, feliz. Ele disse, então eu quero, pastor. Ali mesmo eu orei com aquele homem e ele entregou a vida a Jesus. Agora vejam a diferença. Ele continuou vindo à igreja, vindo à igreja, já estava perto do fim do ano, aquele homem comprou 47 Bíblias e as distribuiu com seus colegas de odontologia, com sua família, com seus vizinhos, quem ele conhecia por perto, ele foi distribuindo 47 Bíblias, não é fácil para distribuir, de uma vez assim, ele saiu distribuindo para todo mundo. E ele continuou crescendo ali na igreja, mas logo depois ele se mudou lá para o Nordeste, acho que foi para Natal, e o Grande do Norte. E eu soube depois que ele se tornou diácono numa igreja presbiteriana lá. Queridos, quando Deus quer fazer a obra e ele quer sempre fazer a obra, essa obra é completa. Não é só ouvir de Jesus, não é só nos assentarmos numa cadeira tão confortável como essa, que também faz parte, mas é fazermos alguma coisa que tenha significado para o nosso mestre, para o nosso senhor. Nós não somos chamados apenas para receber, queridos, nós somos chamados para doar, para compartilhar, para distribuir as bênçãos que temos recebido do senhor. O mar morto é morto porque só recebe e não compartilha, não distribui as suas águas. Eu fui lá e eu via que a gente podia sentar na água. Eu não sentei, eu me recostei assim na água, podia até ler um livro. Aquelas águas são tão densas tão salobras, tão cheias de sais, de tudo, porque junta tudo ali e não distribui nada. Mas há Ezequiel uma profecia de que ao redor do mar morto vamos abrir vários buracos grandes, metros e metros, 30 metros de largura, 7 metros de profundidade e vão se encher de água doce e depois vão se derramar. Aquelas águas vão transbordar e vão cair no mar morto e vão adoçar aquelas águas e elas vão ficar águas normais. Isso é o Evangelho. A profecia do Senhor está se cumprindo. Há muita coisa ruim acontecendo no mundo, mas a volta do Senhor Jesus está próxima. Não sei o que é que você crê, mas eu creio assim com todas as veras da minha alma. Nós fomos chamados por Jesus para não somente bebermos desta fonte da água viva, mas para deixar que as bênçãos fluam de nós também para outras pessoas ao nosso redor. É por isso que Ele nos deu o Seu Santo Espírito derramou sobre nós. Foi promessa dEle para nós nos enchermos dEle e sermos bênção na vida de outros. Quando Deus quis usar Abraão, o que é que Ele disse? Setú. Vamos dizer juntos? Setú. Vocês estão falando comigo e eu estou falando com vocês. Setú, uma bênção. nós temos Jesus no coração para sermos bênçãos. E é tão perigoso a gente trazer tristeza ao coração das pessoas ao nosso redor. Às vezes há quem mais amamos. Ah, meus irmãos, devemos ter cuidado nos nossos relacionamentos, em casa, na igreja, no trabalho, na escola, onde quer que seja. o seu testemunho, a sua palavra, o seu gesto, tem um valor enorme no seu testemunho. Eu peço a Deus que Ele me dê sempre amor, humildade para eu aprender mais e mais. Será que a gente aprende depois dos 81? meu filho às vezes fica lá no computador, não entendo nada de computador. Graças a Deus, não tenho essa preocupação. Vocês eu respeito, admiro, acho uma genialidade, mas eu não. Eu nem sei, nunca aprendi e o pior que não quero. A Clara é minha secretária para assuntos particulares, assuntos econômico-financeiros, e também ela é minha secretária para assuntos eletrônicos e cibernéticos. Cibernéticos, essa é a palavra. Eu não preciso, a Clara está sempre perto de mim, ela está mais nova do que eu, eu vou primeiro do que ela, ela vai estar me assistindo sempre ali, não estou profetizando nada. Mas é como eu gostaria, é como eu gostaria. e meus irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa, aprendam com Jesus. Às vezes, eu estou lá lendo, todas as manhãs, apesar de retired, apesar de jubilado, de aposentado, não há uma manhã que eu não vá para o meu escritório, na minha casa, que a Clara quis me tomar, fazer dele um quarto, e eu disse, Clara, não faça isso comigo, não me mate antes da hora, minha filha, me dá meu canto. Eu tenho minha biblioteca, eu já perdi um quarto da biblioteca, perdi não, eu doei, porque a essa altura da vida eu não vou precisar tanto, dei para o seminário, dei para os colegas, livros, comentários, maravilhosos, mas ainda tenho lá um restinho de livro, um quarto da biblioteca, uns 500 livros eu tenho lá para eu me divertir de vez em quando, e a bíblia, eu faço questão de ler a minha bíblia todos os dias, e ler algumas páginas de livros, um devocionário, e meu filho já está no computador, ele pergunta, ué pai, e o senhor ainda precisa de ler, de estudar? O senhor não já aprendeu tudo? Eu falo, meu filho, você não sabe de nada, aprender tudo, só Deus sabe tudo, enquanto eu viver meu filho, eu quero aprender, estou aprendendo, a gente aprende com a relva, com as árvores, com os pássaros, a gente aprende com as plantas, a gente aprende com as crianças, a gente aprende com as pessoas, mas sobretudo a gente aprende na palavra de Deus, essa palavra que você lê um texto 10, 20, 50, cem, 100 mil vezes, e quando lê de novo, a palavra surge poderosa no seu coração e te ensina uma lição preciosa, amém, queridos? Esse é o atestado mais eloquente da veracidade dessa palavra, de que ela é, de fato, inspirada por Deus e é palavra obra de Deus. Muito bem, eu estou terminando, viu, queridos? E um poeta sacro escreveu um hino que é um dos mais preciosos, eu gosto muito. Eu cantava, eu cantava, cantava em quarteto, cantava solo, mas é muita pretensão querer cantar hoje ainda, mas esse hino eu vou tentar só para terminar essa mensagem porque a letra desse hino fala profundamente ao meu coração. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.